Fala Mini Custom! Beleza? Ó, no vídeo de hoje vamos iniciar uma nova série aqui no canal toda quinta-feira, fechou? E o porquê que eu vou fazer isso? Porque são coisas que agora eu estou usando nas minhas customizações, gostei da qualidade, gostei do resultado e acho que vale a pena uma indicação. Bora para o vídeo, porque hoje eu vou mostrar uma das coisas que vocês me pediram bastante, que é como rebaixar uma miniatura usando peça 3D. Bora lá! Olha só, vale lembrar, tá? Não estou ganhando nenhum real para fazer isso, não é publicidade, eu só estou indicando porque eu gosto muito das peças que eu vou mostrar e também porque o Caló é meu amigo e o Tom também é meu amigo. E aí agora a gente vai fazer essa parceria, tá? Como eu uso muita peça 3D que eles mesmos produzem, então agora eu vou mostrar como que a gente utiliza cada peça 3D para poder ficar mais fácil caso você também queira usar nas suas customizações. Inclusive, ó, tem um grupo de promoção das peças que eles produzem, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para este grupo do WhatsApp. A princípio, duas vezes por semana, tem promoção, preços especialíssimos, fechou? Então, correm lá, porque quando eles lançam a promoção e acabam as unidades, acabou a promoção. Tem que esperar só a outra semana para ver quais são as novas peças que eles vão postar lá no grupo. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura e quer aprender a customizar. E vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. A gente vai usar esse Gesser, tá? O Bellware. Por quê? Porque a base, ela é específica para essa miniatura, fechou? Então, primeira coisa é aquele padrãozinho. Tirar do blister e abrir a miniatura, tá? Vou fazer isso aqui rapidinho e a gente já volta para a explicação. Bom, então vamos lá. O nosso chassi está aqui. Então, aqui é o loginho do Kawan, tá? Só procurar ele lá no Instagram, tá aqui, ó. Contato e o Instagram. Depois, procura lá. Lá no link dele, lá no perfil dele já tem o link do grupo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, fechou? Então, isso aqui você vai pagar por volta de 12, 15 reais. Mas aí fala lá para ele, pô, vim pelo vídeo do Rafa. Que aí ele vai fazer um precinho legal nessa base, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui? Ela já vem com os furos para a gente poder passar aqui onde estavam os rebites e já vem com a marcação para colocar as rodinhas, tá? Eu vou mostrar como que a gente coloca as rodinhas de uma forma bem simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu não vou utilizar as rodas originais, tá? Nem a base. Então, essa daqui a gente deixa para lá. Vamos pegar aqui a parte interna da miniatura, que é o que a gente vai ter que adaptar para poder usar a base, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Vamos tirar isso daqui, tá vendo? Essas partes que seguram o eixo da miniatura e também vamos ter que tirar esses escapamentos aqui caídos para baixo. Então, um estiletezinho você já resolve aqui a sua vida, só que muito cuidado nessa etapa, tá? Para você não cortar o dedo. Então, primeira coisa, pode começar pelo escapamento. Então, eu tiro, geralmente, o escapamento, eu tiro ele bem próximo aqui assim, tá? Então, já tira um, aí agora a gente já vai tirar o outro e ele sai voando. Depois é só eu pegar lá. Mas enfim, então, tiramos os escapamentos, agora a gente vai ter que tirar, ó, deixa eu ver se eu aproximando, se ele vai focar. Mas a gente vai ter que tirar bem essa partezinha aqui, ó, ó, tá vendo? Que tem essa curvinha aqui, então vai ter que cortar ele bem rente. É mais fácil você apoiar aqui a frente da miniatura e com o estilete você vem aqui cavando ele bem devagar, tá? É uma parte de plástico, então, para recortar é bem mais simples. Só toma um pouco de cuidado. Então, tiramos aqui a primeira, olha só como ela ficou, tá vendo? Bem rente, a gente já tá vendo aqui a marquinha da do outro lado. Então, do outro lado é a mesma coisa. Apoia aqui a frente da miniatura e vem tirando ela bem rente aqui com bastante cuidado. Para você não se cortar e também não estragar a base. Porque isso aqui, ó, para você estragar é facinho, fechou? Então, igual eu fiz agora. Acabei de estragar a base. Mas tudo bem, ó, a gente recorta ela aqui. Pronto. E já era. Precisa fazer isso na parte de trás também, tá? Mesmo esquema. Apoia a parte traseira aqui e vem com o estilete bem rente aqui para tirar a maior parte que você conseguir. Faz isso dos dois lados. Para poder encaixar certinho, tá? Ó, tá vendo como ficou? Aqui ainda tem um pouquinho de material, dá para tirar mais, tá? Então, vamos tirar um pouquinho mais aqui. Fechou. Beleza. Então, já, ó, tiramos aqui dos dois lados. Só para poder mostrar como que vai ficar. Já deixa eu colocar ela aqui, ó. Encaixa aqui, pega a sua basezinha. Esta parte aqui é na frente da miniatura, porque ele vai fechar aqui. Então, ó, encaixa ela aqui e encaixa ela aqui no rebite. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Depois que você fechar, como você vai fazer uma pressãozinha, isso aqui vai ficar aqui assim, ó. Grudadinho, bem rente. Se você quiser pintar essa base, pode pintar. Da cor que quiser. Eu recomendo pintar ou no aerógrafo ou no spray. Vai ficar mais fácil do que no pincel. Então, é só fazer a pintura da cor que quiser. Fechou? Bom, já fizemos a primeira parte. Agora vamos para a instalação das rodas. Precisaremos aqui, então... O que eu uso, você pode usar agulha, tá? Mas eu gosto de usar esse clips aqui, que ele tem uma capinha. Eu já acho que até já mostrei no canal. No processo de trocar a roda lá. Então, ó. Pega a parte do clips aqui e ajeita bem aqui aonde está marcado para colocar a roda. Tem que deixar reto isso aqui, tá? Então, apoia aí de algum jeito que você vai deixar ele retinho para que a roda dos dois lados esteja correta. Correto. Aí a gente pega aqui a nossa cola e pinguinho de cola aqui. Pode... Pega um plásticozinho velho desse aqui, ó. E espalha a super bonder ou a tech bond ou qualquer super cola. Espalha ela certinho e deixa ele secar um pouquinho, tá? A gente já vai cortar. Então, a parte da frente está feita. Agora, vamos fazer a parte de trás. Mesmo esquema. Abre o clips aqui. Posiciona ele aonde você quer que ele fique. E aí, um pinguinho de cola. A gente já resolve o nosso problema. Pega um plastiquinho para poder espalhar bem isso. E aí, segura um pouquinho só para ele fixar direitinho, tá? Então, temos aqui e aí você vai falar Pô, mas esse lado aqui passou. Não tem problema. A gente vai cortar, tá? Então, depois que ele já estiver seco, a gente vai pegar um estilete aqui, ó. E bem rente. Vai grudar aqui. Bem rente, você vai passar o estilete assim, ó. Para conseguir fazer o corte. Eu acho que não vai... Não vai aparecer na câmera. Mas, é assim que a gente faz. Ele vai ficar um cortezinho ali para você conseguir remover. Ó, tá vendo? Então, eu já cortei ele ali. Agora é só tirar o clips. Essa partezinha aqui que ficou um pouquinho para fora, você pode vir com o estilete e pode acertar ela aqui assim. Tá? Se você quiser, pode deixar também um espacinho. Não tem problema. É que no meu caso, eu prefiro tirar. Então, vamos fazer aqui agora a parte de trás. Então, ó. É assim que eu faço. Tá vendo? Estiletezinho. E aí vai rodeando aqui o clips. Depois que fizer isso, ó. Ele já sai aqui. Bonitinho. E aí vamos acertar agora esta parte aqui. Pronto. Tá feito. E aí, você vai passar o eixo da roda por aqui. Tá? Vou fazer uma demonstração. Vamos pegar aqui um eixo. Que eu tenho ele em algum lugar. Na minha bagunça. Ou eu não tenho mais. Acho que eu nem tenho mais o eixo. Mas tudo bem. Vou pegar uma... Uma roda aqui, ó. Tem essa... Essa rodinha velha aqui. Aí agora a gente... Corta... Ela... Aqui. Pra poder separar. Então... Lembrando que a instalação de roda... Já tem vídeo aqui no canal, tá? Então... Se você tiver dúvida... É só procurar aí que a gente tem... Um vídeo... É um dos primeiros sestoriais que a gente publicou aqui... No nosso canal. Tá? Então... Ó... Passa o eixo da roda... Por dentro... Da capinha do nosso clips. Ó... Só... Posicionar aqui... E empurrar. E aí... Colocar... Vamos lá... Um pinguinho de cola aqui... E grudar... A nossa roda... Aqui no eixo, tá? Ó... Ficou um pouco de eixo pra fora... Mas não tem problema. Como é demonstração... Então... O resultado... Vai ser... Este aqui, ó. Aí... Você vem aqui... Encaixa... Certinho... E... Pronto. Agora... Você tem... Um Gesser... Rebaixado... De forma bem simples. Certo? Pra fechar a miniatura... Pra fechar a miniatura... Já sabe... Faz o furo aqui do parafuso... E... Coloca... Aqui, ó... Este é o parafusinho... Que eu uso pra fechar... Beleza? Também tem vídeo... Explicando... Como usa... Aqui no nosso canal... Então... Este... É... O primeiro vídeo... Da série de... Como customizar... Utilizando peças... Em 3D... Bom... Este foi o vídeo de hoje... Onde eu mostrei... Aqui, ó... Como que a gente faz... A instalação... E o... Rebaixamento... Da nossa miniatura... Com uma base... Impressa... Em impressora 3D... Não esquece... De procurar o Kaká... E falar que você veio... Pelo vídeo... Que ele vai te dar um descontinho... E se você quiser... Também... Tem o link... Do grupo do WhatsApp... Onde tem promoção... Pelo menos... Duas vezes por semana... Fechou? Mas aí... Essas promoções... Tem que comprar... Na hora... Porque se acabarem... As unidades... O preço volta... Para o preço normal... Do catálogo deles... Beleza? Se você curtiu... Esse tipo de vídeo... Não esquece... Se inscreve aqui no canal... E já deixa o seu like... Também compartilha... Com todo mundo... Que você sabe... Que gosta de miniatura... Quer aprender a customizar... E vamos crescer... Cada vez mais... A nossa comunidade de customização... De miniatura no Brasil... E me conta aqui... Nos comentários... O que você... Acha dessa série... Beleza? Vão ser vídeos... Todas as quintas-feiras... Mostrando como a gente faz... A utilização das peças 3D... Aqui nas nossas customizações... Fechou? Agradeço por você ter visto... Eu vou ficando por aqui... E até o próximo vídeo... Valeu!